Hoje, vamos mergulhar no universo de Dom Casmurro, uma obra adaptada por Ivan Jaff, baseada no original de Machado de Assis. Este livro nos leva a uma viagem emocionante através das memórias de Bento, também conhecido como Dom Casmurro. Se você se interessar pelo livro ou por algum outro produto da Amazon, use meu link de afiliado, me chamando com um oi no TikTok, ou acessando o link da descrição do vídeo no YouTube, ou na bio do Instagram. Dom Casmurro é uma obra que nos envolve nas memórias de Bento e na dúvida que o assombra. A história é contada por Bento, um homem velho e solitário, que nos leva através de suas memórias, desde sua infância até sua velhice. A narrativa é centrada em seu amor por Capitu e a dúvida que o assombra, Capitu traiu ou não? A adaptação de Ivan Jaff mantém o lirismo e o mistério da obra original de Machado de Assis, proporcionando uma leitura envolvente e emocionante. O livro é uma viagem ao turbilhão das memórias de Bento e da dúvida que o assombra. Dom Casmurro é uma obra que nos faz refletir sobre a natureza humana, o amor, a traição e a solidão. É um clássico da literatura brasileira que vale a pena ser lido e relido. Se você ainda não leu, eu altamente recomendo que você pegue sua cópia e mergulhe nesta história fascinante. Se você gostou dessa resenha, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Até a próxima!